Em primeira mão, CMTC anunciou aumento no número de viagens em 153 linhas do transporte coletivo na região metropolitana. Essa é uma notícia que só quem assiste a TV Serra Dourada vai saber em primeira mão. É exclusiva. A CMTC acabou de anunciar que vai tomar a primeira medida concreta para tentar resolver os transtornos do transporte coletivo na capital e região metropolitana. Amanhã, nova planilha será implantada no transporte coletivo. Das 302 linhas, 153 terão aumento de viagens. Isso representa 490 viagens a mais todos os dias. A medida é mais uma tentativa de minimizar problemas e reclamações registradas com frequência por nosso jornalismo. Usuários do transporte coletivo reclamam de plataformas cheias, falta de ônibus, atraso, superlotação. Nós fizemos uma análise de pesquisa de sobe e desce e chegamos à conclusão de que nós precisamos promover essa mudança, que é uma mudança de impacto. Em toda a região, os pontos mais saturados, a partir de amanhã nós estamos implantando mais 470 viagens.